Hoje é uma sobremesa de morango top das galáxias, pessoal, olha só o close, não, muito fácil de fazer, vocês vão se apaixonar, olha, então se vocês gostaram do que vocês viram, fiquem nesse vídeo e roda a vinheta mais linda no YouTube. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Receita em Casa, eu sou o João Pedro e hoje a gente vai fazer uma sobremesa de morango top, pessoal, olha, top das galáxias, vocês vão se apaixonar, olha, tá muito boa a receita de hoje, quem gosta de doce vai se sentir em casa, né amor? Isso aí amor, eu espero que seja boa, vai ser boa, pode ser boa, a melhor, a melhor, com certeza, a gente sempre faz os melhores doces e salgados do YouTube, né amor? O melhor canal, o mais gostoso, o mais gostoso, com mais receitas maravilhosas, então vamos com nossos ingredientes que eu tô com pressa de fazer essa receita maravilhosa, mostra aqui, olha. Eu decomé amor, então vamos lá. Eu tenho 200ml de leite, eu tenho uma xícara de 200ml de leite em pó ou leitininho, uma caixinha de leite condensada e duas caixinhas de creme de leite. Com aqueles ingredientes ali, a gente vai fazer um beijinho, como se fosse um creme ali, eu vou mostrar pra vocês direitinho e tem os outros ingredientes. Um morango, a gente vai misturar com aquele creme ali, depois que a gente fazer, eu vou mostrar pra vocês direitinho, duas caixinhas de creme de leite, uma barra de chocolate meio amargo, a gente vai fazer uma ganache e aqui é confeito pra nossa decoração e vai ficar lindíssimo. Agora já vamos botar no fogo, vamos fazer essa receita que eu tô louco de vontade de comer já. Agora, coloca as duas caixinhas de creme de leite, uma caixinha de leite condensado, o leite em pó e o nosso leite. Agora a gente vai colocar no fogo, em fogo baixo, mexendo sempre ali, não pode parar nunca pra não grudar e todos os ingredientes vão estar na descrição do vídeo, bem especificado. Aqui é só ficar mexendo e depois eu vou mostrar o ponto pra vocês direitinho, mas é bem simples de fazer esse creme aqui, vocês vão ver, vai ficar uma delícia, pessoal. Bom, pessoal, o ponto é esse, ó, passou a colher no meio ali, dá pra enxergar o fundo, levanta assim, não precisa ficar firme demais, assim tá bom. Agora a gente vai colocar pra esfriar. Bom, agora a gente vai virar aqui e a gente vai colocar um plástico filme em cima pra não criar muita película ali, muita nata, né? E se quiser colocar na geladeira pra esfriar, pode, se não quiser, não precisa também, só vai levar um pouquinho mais de tempo. Deixa um pouquinho pra mim, amor, na panela. Ah, tá. Olha, amor, tá bem generoso o teu pouquinho, então tu não pode reclamar de mim, deixa de ser ingrato. Tchê, cara de pau mesmo, deixa um pouquinho, isso que é bastante. Não, isso que é bastante, claro. Agora a gente vai pegar um plástico filme e vai cobrir aqui, eu vou botar na geladeira, mas aqui no Rio Grande do Sul, né, se botar, eu acho, 10 minutos na rua, já tá frio, não, amor, que tá uma friagem aqui gigante, né, mano? Ai, hoje tá cruel. Enquanto esfria, pessoal, já se inscreve nesse canal, ativa o sininho pra receber todas as notificações do canal, que é bater 2 mil inscritos, pessoal. Também comenta aqui embaixo que é muito importante eu responder todos os comentários. E compartilha com o seu amigo se você achou interessante essa receita, porque se você tá até aqui, né, é porque a receita é boa, né, pessoal? E também segue a gente nas nossas redes sociais, arroba receitaincasaoficial. Já esfriou o creme da nossa torta? Outra coisa que eu não falei pra vocês, pessoal, a quantia do morango, eu só mostrei morango, né? 500 gramas, eu peguei duas bandejinhas. Então é essa quantia, se quiser dá pra substituir por outra fruta. Agora vamos ali misturar os morangos naquele creme que vai ficar top, mordinho. Agora a gente vai tirar o plástico filme daqui e vamos colocar o nosso morango ali. Olha que lindo esse morango. Agora já tá começando a ficar melhor nosso morango aqui, pessoal. Tava, veio uma época, meu Deus. Mistura bem aqui pra ficar top esse creme, olha só. Que lindo. Bom, e já tá pronto. Agora é só colocar numa travessa que tá aqui a minha já preparada. Agora eu vou espalhar bem aqui e vamos fazer a nossa ganache, né? Pra botar aqui em cima e daí vocês vão ver o toque que vai dar. Já derreti meu chocolate, três vezes de 30 em 30 segundos, tá derretido. Agora a gente vai colocar a primeira caixinha de creme de leite e vai misturando muito bem. Se quiser colocar mais chocolate, pode colocar à vontade, é a gosto de vocês. E agora coloca a outra caixinha de creme de leite. Bom, pessoal, achei que minha ganache ficou meia clara de chocolate. Daí decidi derreter outra barra de chocolate, mas daí é a gosto de vocês. Lembrando que a minha barra é de 90 gramas, não tinha falado. Mas tá bem explicadinho na descrição ali. Agora vamos misturar o restante. Agora vai ficar da cor que eu quero. Agora é só misturar bem e já vamos colocar em cima da nossa sobremesa. Bom, aqui tá pronta a nossa ganache. Agora é só botar a nossa travessa aqui e tá pronta essa delícia. Não, amor, tem que gelar, amor. Ah, que triste. Mais essa ainda pra gente, ó. Só pra acabar com a nossa felicidade. Sim, amor. Mas passa rapidinho. Passa, passa, passa. Enquanto isso a gente rapa as rapinhas que sobram aí. É, eu tô achando que não vai caber toda a ganache daí a gente vai ter que rapar o pratinho aqui. Deu certinho, ó. Essa aqui vai pra gente, né, amor? Ah, vai. E agora, pessoal, vamos colocar na geladeira pra esperar gelar, né? Fazer o quê? Paciência. Gelou na sobremesa, pessoal. Mas tem, olha, olha, uma cara, uma cara, pessoal. Eu peguei esse confeito que até eu mostrei pra vocês no começo, né? Mas eu não utilizei porque ficou tão linda. Mostra aqui, mano. Mostra bem aí, ó. Olha a beleza que ficou, pessoal. Não, é de novela, né? Não, olha, vamos cortar já um pedaço. Olha só. Não, ó. Meu Deus. Credo. E a fatia, o tamanho da fatia? Sim, né? Mas se o prato é criado, a fatia tem que ser também, né? Eu fico com o resto pra mim. Nossa, mano, olha só. Olha só. Que margem descendo. Bem, olha. Eu não gosto de doce, então? Não, com morango. Eu só mochando chocolate e morango, imagina. Nossa, é a combinação perfeita. Combinação perfeita. Vou puxar bem na minha fatia aqui. E aí, eu tô gravando, né? Mostra aí, pessoal. Creda. Não, não. Vamos provar, ver se ficou bom. Que delícia, amor. Eu imagino, amor. Vamos pegar o chocolate agora. Tá muito linda essa torta. É muito bom, pessoal. Barra. Olha. Que coisa boa. Só tenho a dizer pra vocês. Façam na sua casa. Olha. É top. Mostra aqui mais um pouquinho. Olha só. Olha só. Não, e a facilidade, mano. Uma sobremesa ali, ó. Fácil, fácil. Olha, vocês têm que fazer na casa de vocês, olha. Muito obrigado, então, pela presença e paciência de todos. Porque eu comi isso daqui, né, pessoal? Eu tenho que comer. Um grande abraço. E fiquem com Deus. Tchau. Um grande abraço. Legenda por Sônia Ruberti